Um braço da segurança pública, assim pode ser vista a Guarda Civil Metropolitana. O patrulhamento das equipes acontece 24 horas por dia, inclusive durante a madrugada. O perfil de criminosos mais comum no horário é de usuários de drogas e bebida alcoólica. Muitos aproveitam lugares escuros e fechados para fazer o consumo. Basta dar uma volta pelos parques para encontrar esse tipo de ocorrência. Esse trio estava no meio do bosque dos Buritis, às três e meia da manhã. Foi feita a abordagem. Os três indivíduos aqui foram abordados por a situação que eles se encontravam nesse horário. Contra um deles constavam dois artigos, um 55, que é furto, e um 68, apropriação em débita. Porém, sem mandado de prisão em aberto. Contra os outros dois indivíduos, nada foi localizado e serão liberados aqui no local. Um dos pontos abordados pela Guarda Civil Metropolitana durante a madrugada são os parques públicos aqui da capital. Hoje, por exemplo, nós acompanhamos o trabalho em parques importantes, que são o Parque Bacabrava, também o Parque Flamboyant. E agora, estamos aqui no Bosque dos Buritis. O comandante Paulo fala para nós sobre esse trabalho que acontece frequentemente, né? Sim, sim. A GCM está presente 24 horas nos parques, realizando abordagens a pessoas em atitudes suspeitas, para coibir mesmo qualquer prática de delito e garantir a segurança dos fregundadores. Com cerca de 1.400 homens e 50 viaturas, a GCM tem dois grupos de atuação na capital. A Equipe de Patrulhamento Ambiental e a Romu, Rondas Ostensivas Municipais. Originalmente, a guarda foi criada para vigiar apenas prédios públicos e parques. Mas uma lei federal, criada em 2014, ampliou o campo de atuação para qualquer local e tipo de crime. Segundo o comandante, depois dessa mudança, várias ações positivas já foram realizadas, como a recuperação de mais de 300 veículos roubados só no ano passado. Além disso, a GCM atende, em média, mil ocorrências por mês, entre elas, crimes de roubo, furto, tráfico de drogas, vandalismo e depreciação do patrimônio público. A guarda fica à disposição da população pelo 153. Através do 153, ligação gratuita e atende 24 horas. Qualquer tipo de denúncia pode ser feita através desse número, que a guarda prontamente atenderá.